Se você baixou o app da BrasilBitcoin e criou a sua conta e está um pouco perdido quanto a interface e o funcionamento do aplicativo, então não se preocupe porque esse vídeo é exatamente para você. Peço que fique até o final para você entender sobre todas as funções que o nosso aplicativo possui. Então vamos lá. Ao abrir o app na tela inicial, aqui na parte superior esquerda temos o Crypto Grátis e na parte superior direita temos o botão para esconder e mostrar o seu saldo e portfólio e também o botão de notificações e o menu lateral. E aqui no menu a gente tem os perfis oficiais da BrasilBitcoin, ou seja, sempre que alguém te mandar mensagem aí se passando por nós, você pode conferir se a página é falsa ou oficial por aqui. Em seguida temos os alertas. Caso você queira criar algum alerta de preço em alguma criptomoeda, é super simples e fácil. É só tocar aqui em criar alerta, escolher a criptomoeda em que você quer, colocar o valor em que você deseja ser alertado e salvar. E pronto, assim que a criptomoeda atingir esse determinado valor, você vai receber uma notificação avisando que a criptomoeda atingiu aquele valor que você queria. Depois de alertas nós temos a opção de afiliados, que também vai ter um tutorial totalmente dedicado para isso. Aqui temos o token, que é o 2FA, que fala sobre segurança e também vai estar em um vídeo totalmente dedicado que vamos fazer aqui nos próximos dias. Lembrando que todos esses vídeos que eu estou mencionando vão estar aqui nos cards ou na playlist que você está assistindo agora. Em ajustes, você pode alterar o seu e-mail, telefone, senha, PIN, ativar o login por biometria, 2FA e as notificações. E todas essas funções são extremamente intuitivas, totalmente fáceis de se executar, seja trocar um e-mail ou até mesmo uma senha. E por fim, se precisar de ajuda, basta ir na opção de ajuda. Lá você tem as opções de entrar em contato com os nossos atendentes através do chat ou e-mail. Agora, voltando aqui para a tela inicial, nós temos o saldo, que vai te mostrar o valor que você tem em reais. Ou seja, esse é o valor que você depositou e não aplicou em nenhum criptoativo. Já embaixo nós temos um carrossel com diversas funções. Aqui em negociar, você tem as opções de negociação de criptoativos da maneira tradicional. E o OTC, que você pode negociar valores a partir de 50 mil reais. Mas isso é assunto para outro vídeo. Aqui em recompensas, são sobre promoções que nós fazemos. No momento tem os afiliados e o cripto grátis, mas em breve vamos ter algumas outras funções por aqui. Já aqui fica o depósito e saque, mas também vai ter um vídeo sobre isso. As funções de cartão e boleto, neste momento, estão indisponíveis. Aqui no indique é sobre os afiliados. E por fim, a opção de ajuda. Agora aqui embaixo nós temos o portfólio. E aqui fica o valor que você tem em criptomoedas. Ou seja, o seu saldo disponível mostra quanto você tem em reais. E o seu portfólio mostra quanto você tem em criptomoedas. E também o percentual de lucro ou perda que você está no dia. E aqui temos duas opções. Em ver detalhes, você consegue saber qual o valor em reais que você tem em cada criptomoeda. Quantas moedas e frações que você possui. E o preço e o percentual de valorização ou desvalorização que a moeda se encontra no dia. A outra função é de negociar, que também vai ter um vídeo só para ela. E aqui no final temos uma sessão com as últimas notícias relacionadas com o mercado cripto. Então é isso pessoal, essas são todas as funções que tem no nosso aplicativo. Espero ter tirado todas as suas dúvidas. Então até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.